Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Ivan Dmitri, escrito e narrado por Peter Turguniev, Bolsonaro vs Congresso vs STF, o showdown que vai definir os anos 2020. Tenho falado sobre esse assunto em várias lives já, mas acho interessante colocar em um vídeo para organizar as ideias melhor. Nas lives dos diários da quarentena, é tudo muito informal, acaba caindo sinal, enfim. Esse é um assunto já tratado, mas que trago aqui de forma que espero seja mais concisa e lógica. Desde o início dessa pandemia, ficou claro a estratégia da oposição. Na verdade, vendo em retrospecto, fica ainda mais fácil de perceber. Lembra de uma manifestação pró-Bolsonaro que foi marcada pouco antes dos lockdowns todos? Lembra como o povo ficou histérico com a possibilidade de contaminação nessa manifestação? Sendo que a gente tinha acabado de sair do carnaval? Pois é, aparentemente o plano era esperar o carnaval mesmo, esperar os primeiros casos em banânia. Não estou dizendo que foi um plano organizado, já expliquei isso em outros vídeos. Se trata apenas de um monte de gente com o mesmo interesse, tomando as mesmas decisões face aos mesmos dados de entrada. Não é preciso coordenação nesses casos. Mas a mídia claramente era uma que estava tomando essas mesmas decisões. Olha, eu votei no cara. Mas preciso reconhecer, Bulbasauro é um cara absolutamente mediano. Não é nenhum gênio. Vamos combinar que a carreira política dele toda é bastante limitada. Não existem grandes méritos na trajetória política dele, com exceção do que foi dado de presente para ele pelo PT, o antipetismo. O cara antagonizou o PT desde o início e quando ficou claro que o PT era o lixo que era, naturalmente, ele acabou sendo catapultado bem acima do que muitos esperavam. Não é totalmente obra do acaso, não. É preciso reconhecer que ele é um cara que fala com um povo, com o povo verdadeiro aqui de Banânia. O grosso do povo bananense, que quer você goste ou não, é católico, religioso, conservador, heterossexual, aquelas coisas todas. Ele acabou sendo alçado a uma posição anti-establishment. A esquerda em Banânia sempre foi o governo, o governo sempre foi de esquerda, e o cara foi eleito para brigar contra a esquerda. Ok, num primeiro momento o establishment sequer queria aceitar o cara, mas fazer o que, né? Ele ganhou a tal da eleição, havia a esperança de muitos que, como tantos outros ex-presidentes antes dele, tivessem todo aquele discurso anti-establishment, vamos acabar com a roubalheira, mas aí quando chegasse lá ia acabar se acomodando, aceitando os esquemões do congresso, muita gente que apoiou o cara nas eleições inclusive, muitos foram eleitos graças ao apoio do cara, achavam a mesma coisa. Não, ele não entrou com esse discurso, mas vai abrir as pernas quando começar a ver como as coisas funcionam no congresso. Até porque, pensaram eles, Bulbasauro sabe como funciona o congresso, depois de 24 anos andando por lá ele sabe. Até eu que sou mais burrinho e só conheço o umbigo da besta Brasília por fazer projetos lá, sei como é que a coisa funciona, mas, contrário as projeções deles, e preciso confessar, contrário ao que eu achava que iria acontecer, Bulbasauro peitou o esquema mesmo, montou um ministério técnico, mesmo o Mandetta, que era meio político, só entrou porque era meio técnico. Nada de negociação de cargos com o congresso, o establishment ficou bravo, aliados de repente começaram a pular fora do barco e outros passaram a trabalhar contra, ao longo de todo do ano passado. Como assim? Eu apoiei o cara e agora vou ficar sem nenhuma boquinha? Foi um festival de deserções, de Gustavo Bebiano a Nando Moura. Foi esse o problema inicial do ano passado, lembra que Toffoli falou que salvou a república fazendo acordos? Pois é. O establishment de Brasília, quando percebeu que o cara não ia dar alimento para eles, ficou nervoso. Qual foi o teor das negociações eu não sei. Mas sou capaz de apostar que foi algo do tipo, vamos dar corda ao cara, aprovar a reforma da previdência, que a gente sabe que precisa aprovar mesmo. E daqui a um ano depois dessa reforma, ele já vai estar com a popularidade mais baixa, a gente arranja um escândalo qualquer e derruba o cara. Tem que esperar a popularidade baixar um pouco. O problema é que aprovaram a reforma, chegou o final do ano e nada da popularidade do cara baixar. Mídia batendo direto, projetos sendo reprovados e nada da popularidade do cara cair. Nem dele abrir a guarda, fazer alguma besteira, porque seria outra possibilidade também. O establishment não aguentava mais essa situação e já tinham propostas para resolver isso em breve. Precisavam fazer alguma coisa. E então, do nada, apareceu o vírus do Partido Comunista Chinês, o vírus do PCC. Eles não planejaram isso, mas rapidamente perceberam a possibilidade. Vejam o que eles imaginavam. O que manteve Bulbasauro no primeiro ano foram as pessoas protestando na rua, o apoio do público em protesto. Com o vírus, o plano era, vamos fechar tudo, impor lockdown, as pessoas assustadas não vão sair para protestar, daí em algum momento, pensamos algum pedido de impeachment por qualquer coisa e votamos. Ah, mas não precisa ter um crime para ter impeachment? Cara, em tese sim, mas quem julga se tem crime ou não é o parlamento. Então, meu amigo, basta o parlamento querer, o congresso querer, para ter o impeachment. Sem o povo na rua, o congresso sem suas mamatas, votaria fácil para derrubar o cara. Veja, lógico que todo congresso é um bando de sacanas que não estão nem aí para o que o povo quer, é só parasita que tem ali. Mas tem uma fração pequena que tem um certo medo de perder a próxima eleição, se contrariar muito o povo. Então mesmo com apelos do nhonho e outros grandes nomes do establishment, vão votar contra o impeachment se tiver protesto, porque não querem perder a popularidade. Lembra, para o cara ser empichado, precisa de dois terços dos votos, ou seja, basta que um terço vote com o Bulbasauro e acabou. Pior, se fizerem isso e perderem, não tem outra chance. Mas lógico, impeachment não é a única opção. O tal do semipresidencialismo, ou o parlamentarismo mesmo, é outra alternativa. Ou até uma outra forma qualquer de destituir o cara por crime comum, não sei. Ah, mas essas coisas são inconstitucionais? Sim, são. Mas lembra, o STF está do lado deles, e é o STF quem decide o que é inconstitucional ou não. É só uma questão de mudarem o entendimento de alguma coisa e pronto, solução eles viriam na hora. A dificuldade apenas era ter uma ampla maioria no congresso e para isso o povo não podia estar na rua. E veja, todo mundo no establishment queria isso, todos os deputados, governadores, todo o STF, a mídia, por isso embarcaram tão facilmente nessa história, era bom para todo mundo. E o modo de fazer a coisa era fácil, é uma doença nova, ninguém conhece, todo mundo está com medo dela, parece matar muito, deixou o povo absolutamente assustado, seria fácil baixar medidas para proibir manifestações. Por isso criticaram tanto a manifestação antes mesmo do início do lockdown. Mas sabiam que precisavam, pelo menos, de alguns infectados para iniciar o escarcel. Curioso que parece que ninguém naquela manifestação a favor do Bulbasauro se contaminou, porque eu tenho certeza, se a imprensa tivesse ficado sabendo de um único caso, teriam feito um escarcel disso. Pois bem, o plano era esse, parar o país, proibir pessoas de sair de casa para não ter protestos a favor de Bulbasauro, depois achar um problema qualquer e colocar o impeachment em votação. Mas a coisa ficou melhor ainda para eles mais adiante, quando Bulbasauro se posicionou pelo fim ou pela diminuição do lockdown devido ao aspecto econômico, no dia 25 de março. Aquele primeiro discurso dele que realmente ficou um pouco ruim, eu até fiz um vídeo sobre isso aqui. Eles claramente viram isso como uma ajuda para ele. O povo estava assustado nesse momento. No primeiro momento, a popularidade de Bulbasauro caiu, a de Ditadoria, Nhonho e outros aumentou. Aumentou tanto a popularidade que os governadores perceberam que uma ajuda para enfrentar o lockdown seria a salvação dos estados falidos deles. Olha que ótimo! Não só se livrariam do Bulbasauro, como ainda resolviam os problemas orçamentários deles. Inventaram o tal do absurdo do PL 149, o antigo plano Mansueto que virou uma entrega de dinheiro grátis para governador, quebrando o governo central. Falei sobre essa bomba atômica financeira num outro vídeo também. A partir daí, o resto foi sendo aproveitar as coisas que apareceram. Por exemplo, Mandetta, eu acredito, estava até do lado de Bulbasauro num primeiro momento, mas rapidamente percebeu que havia um certo protagonismo no ministério da saúde. A população com medo, ele todo dia fazendo lives sobre esse tipo de coisa, rapidamente começou a fazer a coisa desejada pelo establishment. Ganhar protagonismo, antagonizar com o Bulbasauro, a estratégia era clara, porque é importante ter um nome para fazer a substituição. Veja, na hora de convencer deputados a votar pelo impeachment, um problema que acontece é a dúvida que sempre existe. Se esse cara cair, quem é que vai entrar? Pensa, se Bulbasauro cair, assume o Mourão, mas o Mourão assume com a obrigação de convocar novas eleições. Quem ganharia uma eleição nesse momento? Eu vou te falar, Moro, Sérgio Moro, certamente. O que é ainda pior para esses deputados. Por isso eles queriam tanto o Mandetta, porque seria uma alternativa do establishment, ele teria uma chance nessa eleição. A ideia deles é que o Mandetta ficaria no cargo por mais tempo, ganharia um protagonismo grande e então teria chance. Qual foi o problema dessa estratégia da oposição? A estratégia estava linda. O problema, eu apontei lá atrás, a doença nova mata muito menos do que esperavam. Achavam que haveria uma grande catástrofe completa com mortes para todo lado. Não aconteceu isso. Lógico, quando perceberam o problema, quiseram que Bulbasauro expulsasse, demitisse o Mandetta. A imprensa tentou isso primeiro, como é padrão, plantando intriga, mas Bulbasauro estava fazendo a estratégia correta, deixa o Mandetta se enrolar com a própria corda. Porque até eu estava na dúvida no início, ninguém sabia como a doença ia se comportar aqui, mas os números de mortos ficaram muito baixos, ridículos de verdade, se você comparar com mortes por pneumonia todo ano. Não importa se tem lockdown ou não, foram tão baixos e começaram a imbicar para baixo tão rápido, ou seja, diminuíram o ritmo, que não tinha jeito, estava na cara que essa coisa não vai durar muito tempo. Mandetta tinha que sair rápido porque o pessoal todo estava imaginando que teria um tempo maior para seus planos, mas não vai ter. Pior, começaram as carreatas de protesto contra a ditadória e outros governadores, ou seja, eles começaram a perceber que a janela estava se fechando. Ou fechavam a estratégia rápido ou já era. Daí Mandetta forçou a demissão de novo no Fantástico. Foi claro que o que ele fez ali foi forçar a demissão. Previsível. Com o número de mortos e contaminados caindo, ele precisava sair e precisava sair sendo demitido para manter a narrativa dele. Até aí estava tudo de acordo com a minha previsão, mas daí Bulbasauro demitiu o mesmo cara. Nesse ponto eu não entendi. Era melhor para Bulbasauro esperar mais um pouco. Fingir que não entendeu o que ele falou, inventar uma outra história, não demitiram o cara. Por que Bulbasauro demitiu o sujeito? Bem, na live do dia 17, eu expliquei porque poderia ser isso. Ele ficou ciente que o ataque era iminente. A coisa estava fechando. Ele precisava retomar o protagonismo para se proteger. Ou seja, a coisa virou um showdown. Mostrem as cartas. Vamos ver aqui quem consegue mais. A coisa ficou em aberto. O STF fez uma sessão em que alguns dos ministros criticaram abertamente Bulbasauro. Pouco importa a decisão tomada, eu falei sobre isso também em uma live, em que eles permitiram que estados e municípios tomassem suas decisões sobre o lockdown, mas o mais impressionante foram os ministros falando que Bulbasauro era um genocida e não sei o que lá, uma coisa que não faz sentido, não era isso que estava sendo discutido ali. O claro naquele momento é que eles demonstrassem estar do lado do Maia. Imagino que estavam planejando aprovar a PL 149, como eu falei, seria uma bomba que destruiria o governo Bulbasauro e, lógico, em seguida, o impeachment contra o Bulbasauro ou algo como o parlamentarismo. Só que a janela deles começou a se fechar muito rápido. O fato de haverem diversas manifestações hoje e pelo clima não vão parar essas manifestações tão rápido, a coisa está ficando séria. Como disse a 17, vem coisa grande aí na próxima semana. Ou então não vem nada. Porque se essa turma perceber que não tem chance de ganhar, eles vão abortar. Eles sabem que o establishment ganha com o tempo. Então a ideia é essa. Ou vai haver impeachment do Bulbasauro essa semana, no máximo na próxima, ou não vai haver mais. Quarentena mesmo já foi pro saco, vamos combinar. Pode ainda ter lei por aí, mas ninguém está respeitando. Quando o PL 149 cair, acaba isso de vez. E prevejo muitos governadores caindo em seguida. Não todos, lógico, mas muitos. Verdade seja dita, a truculência não foi só da oposição. Bulbasauro também demonstrou força. Hoje era dia do exército, ou alguma coisa assim. Ele participou de uma manifestação na frente do exército em Brasília, em que alguns dos manifestantes apoiavam um novo AI-5. Ele não apoiou isso. Ele apenas fez um discurso neutro lá. Mas lógico que isso foi uma demonstração de força. Lógico que ele queria mostrar que o exército está do lado dele. Como eu disse em outros vídeos, não acho que haverá golpe militar. Os militares não querem isso, mas a principal demonstração de força foi realmente o povo nas ruas. Mesmo com o lockdown, teve manifestação em banânia toda. Mesmo que algumas tenham sido proibidas pela polícia em alguns estados. A coisa ficou insustentável. Governadores sabem que, quando a coisa atinge esse volume, acabou. Não tem mais controle possível. Hoje, depois do discurso em frente ao exército, o Bulbasauro se reuniu com ministros das áreas militares. O que teve nessa reunião, ninguém sabe. Como eu disse, acho pouco provável golpe militar. Se Bulbasauro for esperto, é uma tentativa de apaziguar as coisas. Não tenham ilusões. Bulbasauro briga com Maia, briga com a Columbre, briga com o STF, mas no final das contas, Brasília é sobre política. E política, todo mundo ali tem amigos em comum que conseguem conversar e tentar apaziguar as coisas. Hoje também teve uma reunião na casa do Nhonho, que presencialmente estavam ao Columbre, Toffoli e Gilmar. Barroso e Carmen Lúcia entraram via teleconferência. O que eles conversaram, ninguém sabe. Mas é lógico, pode se imaginar o que está havendo. Ou essa reunião foi para jogar pá de cal no plano, ou foi para detalhes para fechar o plano, ou foi justamente para tentar apaziguar tudo com o Bulbasauro. De qualquer forma, seja o que for, essa semana que vem vai ser quente. Lembre-se que a semana no congresso começa na terça-feira. Não sabemos o que vai ter, mas a semana será emocionante. Se não tiver nada, é porque babou a coisa, ou conseguiram apaziguar. Não, o establishment não caiu, não é isso. O establishment simplesmente resolveu aguardar para tentar novamente mais adiante. Ou seja, tudo indica que estamos de frente com o showdown. Todo mundo mostrando as cartas e vamos ver até onde vai. Isso provavelmente já aconteceu hoje. Nós, como públicos, vamos ver simplesmente o resultado desse showdown, que aconteceu hoje à noite, ao longo da semana que vem. Se nada de sério for acontecer, vai ser fácil de descobrir, porque a primeira coisa que tanto a Câmara quanto o Senado vão precisar votar é a eleição dos presidentes das casas. Sim, o mandato de Nhonho e Alcolumbre já acabou. Eles só não fizeram nova votação porque, não sei porquê, devem ter usado a doença como desculpa. Tem uma PEC que daria a possibilidade de reeleição desse pessoal. Se colocarem essa PEC antes do impeachment, fica claro, decidiram recuar para continuar lutando outro dia. Não quer dizer também que Bulbasauro está salvo, porque, como já expliquei, se o PL 149 passar, meu amigo, já era de qualquer forma. Bem, a visão libertária sobre esse assunto é bem pequena. Repare como toda a estrutura de poder hierárquico, coercitiva, leva inevitavelmente ao socialismo, porque isso interessa as pessoas que fazem parte dessa organização. A tendência é sempre piorar, é sempre esquerdar. Pode ser que o Estado mínimo ganhe essa batalha agora? Pode ser. Mas no longo prazo estamos fadados a perder. Só o anarcocapitalismo salva. Felizmente, a mesma ferramenta que dá alguma chance a Bulbasauro é a que garante que, no longo prazo, vamos viver no Ancapistão. A informação descentralizada. Se tudo isso tivesse acontecido, sei lá, 10 anos atrás, só com a Globo dando informações, meu amigo, Bulba não teria chance alguma. O futuro não pertence a mim, lógico. O futuro próximo eu nem me atrevo a dizer. Bulba pode ganhar. Maia pode ganhar. Pode dar empate. O máximo que eu posso fazer é usar o melhor da minha capacidade para imaginar como será o longo prazo, ignorando todas as variações de momento. Meu amigo, vai se preparando para o Ancapistão. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o arroba Ancapso. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.